E em meio à Copa do Mundo da Rússia, o Fortaleza anuncia mais uma contratação visando a Série B. Trata-se do meio-campista Nenê Bonilha, de 26 anos, que estava no Vitória de Setúbal, de Portugal. Fala, galera ligada no Boruleão! Aqui quem fala é o FT Miranda, pra mais um vídeo aqui no BL. E dessa vez é uma análise de contratação. Dessa vez a análise é de Luiz Otávio Bonilha de Oliveira, mais conhecido como Nenê Bonilha. Ele é paulista, nascido na cidade de São João de Boa Vista, no interior de São Paulo. E começou a sua carreira nas categorias de base da Sociedade Esportiva São Joanense. Mas se profissionalizou pelo paulista de Jundiaí, no ano de 2010. Na temporada seguinte, se transferiu para o Corinthians e no Clube do Parque São Jorge, o jovem volante não teve muitas oportunidades, atuando apenas em seis partidas. A diretoria, então, resolveu emprestar o jogador para que este ganhasse mais experiência e maturidade. Então, Bonilha foi emprestado para quatro times. O Catanduvense e o Havaí em 2012, e o Aldax em 2013, clube onde mais atuou no Brasil, com 29 jogos disputados naquele ano. Em 2014, Bonilha foi emprestado para o Vila Nova de Goiás, ficando no Clube até o final da temporada de 2014, com 24 jogos disputados e um gol marcado. Em 2015, ainda jogou pelo Rio Claro, onde atuou pela equipe no Campeonato Paulista. Então, no meio daquele mesmo ano, Nenê Bonilha assinou com o Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, por uma temporada. Na temporada seguinte, assinou com o Vitória de Setúbal, também de Portugal, clube onde ficou até 2018, e onde ganhou mais experiência na Europa. A ficha técnica de Nenê Bonilha é a seguinte. Ele tem 26 anos, 1,75m de altura, 66kg e já fez 174 jogos em toda sua carreira profissional. É válido ressaltar que Bonilha joga no meio campo, na posição de volante. Portanto, seu forte não é fazer gols, mas sim ajudar os seus companheiros a chegarem em boa posição no ataque. É um atleta com boa experiência, que pode sim ajudar o Fortaleza nesta temporada de 2018. É um jogador que vem para somar, e que vai brigar para conquistar uma vaga no meio campo do Leão. E você, o que espera de Nenê Bonilha no Fortaleza? Comenta aí embaixo, não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar as notificações. Aqui quem fala é a FT Miranda, um abraço a todos e bora leão!